Quando tu entra como investidor, dentro de um grupo de aceleração é uma coisa. Quando tu entra como investidor num grupo de aceleração apoiado por uma instituição, a força é muito diferente. Bem, a Virtua já existe há 11 anos no mercado e atua no mercado brasileiro como um todo, dentro de soluções de internet das coisas. A gente surgiu quando os primeiros dispositivos de internet das coisas começaram a vir para o Brasil e se utilizavam da comunicação via SIM card, usavam as redes telefônicas para transmitir dados. Para nós é muito natural a parte de novas soluções de startup, novas soluções sendo criadas, e essa parte é muito natural, essa procura. Mas com investidores foi uma experiência nova. Porque como investidores a atuação nossa é um pouquinho diferente do que tu trazer uma startup aqui para dentro, tu abraçar eles, tu entrar dentro do projeto deles. Então como investidores foi uma experiência nova, do qual a gente está bastante feliz, está orgulhoso dessa decisão que a gente tomou em apoiar a Fevale. E ter a Fevale como parceira, porque ela dá mais confiabilidade para o investidor, porque aquela startup que está lá, ela tem toda a estrutura da Universidade Fevale, que está por trás, que está apoiando, né? Ela tem todos os canais lá dentro, então gerou uma confiabilidade para fazer um negócio de risco, de alto risco, na verdade, quando é investir em startup, que deixou a gente um pouquinho mais confortável para fazer isso. Porque a gente está realmente contente com as startups que foram selecionadas, com o processo que se estabeleceu de seleção, que foi bem rigoroso, com certeza. Isso foi um impulsionador para que a gente fizesse outros investimentos, como a empresa vem fazendo, não só em parceria da Fevale, mas ela foi nosso start para outros investimentos que a gente acabou fazendo depois da Fevale. A gente está muito feliz. Se perguntar se eu faria de novo, com certeza a organização faria de novo.